Agora, olha como as coisas vão se combinando, ô cidadão. Eu fico fascinado por isso, como é que você vai ter um tecido que parece que alguém está tecendo a história, como se a história fosse um crochê, entendeu? Que imagem romântica, o arbex, o crochê da história, adorei. É, o crochê da história, é bem melhor que o crochê do forro, do teu gorro aí. Tá bom, arbex. Olha como que a coisa... Por que eu estou falando isso? Porque o STF agora, com essa proposta de legalizar o uso da maconha, o que está acontecendo aí? A descriminalização da maconha apontando para a descriminalização das drogas em geral. O que isso tem a ver com a Amazônia? Gente, nunca houve guerras drogas. Guerras drogas nunca existiu. Guerras drogas é uma formulação para idiota achar que está entendendo alguma coisa de alguma coisa e não está entendendo nada de nada. Desde 1993, eu escrevi um livro, que eu soltei aqui, um livro aqui, por meio da editora moderna, naquela época, 93, cujo título era Narcotráfico, dois pontos, um jogo de poder nas Américas, em que eu notava que a suposta guerra às drogas que os Estados Unidos faziam, na verdade, não tinha nada a ver com droga, na verdade, era uma guerra social que visava principalmente a população negra, pobre, das periferias, porque branco com droga nunca foi preso, sempre foi mandado para a clínica de reabilitação, enquanto que quem vai preso mesmo são os pobres nas periferias, etc. Só que a guerra às drogas tinha um componente geopolítico fundamental, que era justificativa para o imperialismo, intervia onde? Na Amazônia, principalmente na Amazônia colombiana. Naquela época, já que o governo da Colômbia, que sempre foi um governo puppet, um governo fantoche a serviço dos Estados Unidos, só agora que mudou, o governo da Colômbia permitiu a instalação de sete bases militares dos Estados Unidos na Amazônia, a pretexto de combater as drogas. Então, olha como a história vai... Olha como ela vai traçando. No mesmo momento que o Lula fala a Amazônia é um patrimônio mundial, é soberania brasileira, mas um patrimônio mundial, nesse mesmo momento o STF diz guerra às drogas chega. Não queremos mais isso aqui. Então, olha como... É isso que eu acho fascinante na maneira como a história vai se desenvolvendo.